Olá, meu nome é Cleio Tamaral, professor de Geografia, e o nosso estudo é voltado para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental. E o nosso estudo de hoje é Aspectos Sociais, Políticos e Econômicos dos Países Europeus, Asiáticos e da Oceania, parte 2. Lembrando que na primeira aula nós demos um enfoque, de maneira geral, político e também econômico. As duas coisas realmente andam juntas. E hoje vamos dar um pouco, aspectos da questão social, parte da população e também a parte da religiosidade, para você observar um pouco dessas características, comparando a Europa, a Ásia e a Oceania, a grandeza de cada um. Vamos lá então comigo? Olha só, só para reportar o que a gente já viu também na outra aula, a Europa é uma população atual, dados de 2021, um pouco mais de 750 milhões de habitantes. A população masculina atual representa 48,2% e a feminina 51,8%. No caso da Ásia, essa população já bate a casa dos 4,7 bilhões de habitantes. E nesse caso aí, ao contrário da Europa, que a população feminina é a maioria, na Ásia é a população masculina com 51,2% contra 48,8%. Na Oceania, a população um pouco mais de 43 milhões de habitantes e a população masculina também por uma fração pequena, mas é superior à população feminina, com 50,1% contra 49,9%. E aí um mapa, vamos iniciar nossa discussão inicialmente com a Europa para ir fazendo um comparativo com os outros continentes. Então esse é o nosso mapa político, os países tanto da Europa Ocidental como do Leste Europeu, a possibilidade de você fazer um congelamento da imagem e identificar esses países que te interessa fazer uma pesquisa. Bom, o aspecto social da população europeia. A Europa é o único continente em que a população diminui. Tal fato deve-se ao baixo e lento crescimento vegetativo da população do continente. Eu costumo brincar dizer que esse é aquele taxa de crescimento do papai e mamãe, que não tem a intervenção das migrações externas para um país. É o mesmo caso que acontece aqui no Acre, que essa taxa vegetativa é o que acontece. Por isso o nosso estado não cresce tanto a população como outros estados, que a questão de atividades econômicas fizeram com que fluxo migratório crescesse rapidamente em determinado estado ou município do Brasil afora. Então, isso ocorre principalmente devido às baixas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade e elevada expectativa de vida. É bom lembrar também que a questão feminista teve papel fundamental também nisso aí. Em muitos casos a gente percebe que as mulheres passam a planejar o seu futuro a longo prazo. Ao contrário de muitas regiões do Brasil ou estados brasileiros, que as mulheres têm uma taxa de fecundidade alta em função de começarem a ter filho desde novinhas. E nesse caso, os países europeus ou até mesmo do sul do Brasil, essa realidade já é diferente. Planeja-se a longo prazo ter filho. Primeiramente estudar, ter faculdade, trabalhar e depois, em último desejo de vida, ter filhos então. Então, aí é na faixa de 30, 35 anos, por aí é a faixa de ter filho para esses povos. Então, nós temos aí uma ilustração num gráfico mostrando como essa taxa de crescimento de 1952 a 2021 na Europa houve momentos em 1997 e 2000 que ficou abaixo de zero. Então, 1997 na faixa de zero e 2003 aproximadamente volta a taxa de zero. Mas nesse intermédio você vai ter menos do que zero, 0,2, 0,3 até 0,4% menos de taxa de nascimento. Então, isso, de certo modo, o que que provoca a longo prazo? O envelhecimento, a acentuação do envelhecimento que já é um processo que acontece na Europa e isso vai se acentuando ainda mais. Quanto menos pessoas nascem, aí a tendência é o país depender de uma população adulta e idosa que vai se perpetuando nessa realidade. É claro que quando a gente olha aí no final 2020, olha aí esse número 2020, não aparece 2021, mas no gráfico interativo na internet vai aparecer que começa a subir novamente para 2021 na casa de um pouco mais de 0,1%, 0,2%. Então, isso significa que as próprias propostas de alguns países da Europa têm proporcionado políticas públicas para incentivar financeiramente que as famílias tenham filhos para poder sair dessa realidade e renovar talvez a base da pirâmide europeia. Caso contrário, ficará sempre dependente de mão de obra de outros países que não é bem vista pela própria população interna. Muito bem, então anota esse detalhe aí. O único continente que ocorreu, ocorre diminuição da população, das taxas de natalidade. E aí, temos aí quanto ao aspecto da estrutura etária. Eu fiz aí uma comparação, peguei duas ilustrações importantes para entender como é que essa estrutura etária da população europeia e peguei o caso do continente africano. Isso aí são dados de 2006 só para a gente ilustrar. Então, resulta numa mudança de estrutura etária continental com a diminuição da proporção de jovens e o aumento da proporção de idosos. Estamos falando em relação à Europa. Então, do lado direito até a Europa, você vai ver que na base da estrutura da pirâmide, que está de rosa, a população jovem é bem menor. É aquilo que a gente está dizendo. Se a taxa de natalidade é menor, então a base da pirâmide tende a ser menor. Já o meio de azul, ele é a parte da população adulta, tende a crescer em função já que a população jovem passa a ser menor, a população adulta é maior e a população idosa ainda mais. Mas quando você compara com a África, que está do lado, é uma pirâmide praticamente no seu formato perfeito. Forma de um triângulo a pirâmide. Então, você tem uma base larga, de rosa, portanto, aí a taxa de natalidade é alta no continente africano. A população adulta também, de forma gradual, ela vai crescendo por etapas até chegar à população idosa, que é mínima. Então, se você tem uma base maior de jovens, então significa dizer que a taxa de população idosa é menor. Quando você tem a base, no caso da Europa, com a população jovem menor, então significa dizer que a taxa de população adulta e idosa é maior. Então, só para comparar as duas realidades, uma que tem a taxa de natalidade alta e uma que tem a taxa de natalidade fraca e até negativa, dá nesse formato de estrutura de pirâmide, desse formato aí. E aí o texto vai colocar que o resultado de tudo isso é que o país vai ter consequências, principalmente com a questão de seguridade social. Pagamento de aposentadoria será as consequências para países desse tipo. Agora, a gente não pode esquecer que também os países que têm população jovem também têm seus custos, né? Custos com toda uma questão de assistência para atender essa juventude. Então, em todas as formas, cada um tem seus prós e seus contras em qualquer país que se encontrar com estrutura etária dessa maneira. Quanto à religião da Europa, nós temos o cristianismo com 75% da população, cerca de 562 milhões de habitantes que professam ser cristãos, e sem religião, um pouco mais de 138 milhões, cerca de 18,5%. É importante notar essa palavra, sem religião. Na hora da pesquisa, disseram que não tinham religião nenhuma. Segue depois pelo eslã, judaísmo, budismo, hinduísmo, outros, e religiosidade popular. E aí, o mapa da Ásia também é um mapa político para ilustrar onde tem a Rússia, China, Japão e outros países de importância do Oriente Médio também, a Índia, Paquistão, enfim. Apesar dos programas de controle de natalidade adotados por diversos governos, como Japão, China, Coreia do Sul e Índia, a taxa de natalidade anual é elevada em média 3%, enquanto a taxa de mortalidade tende a diminuir em função das melhorias das condições sociais. A ascensão da sociedade da pobreza para uma condição melhor, como acontece na Índia, como acontece na China, que a população está saindo da zona rural e vindo para as cidades, ser mão de obra e absorvendo as coisas que têm a ver com o meio urbano. Você veja aí que em nenhum momento tem queda da taxa de crescimento da população. Ela está aí na faixa de, começou aí nos anos 50 com 2%, um pouco mais de 2%, nos anos 68, 70, aí um pouco mais de 2%, mas nos anos 2000, mesmo assim, não ficou abaixo de zero, como aconteceu no continente europeu que eu mostrei para vocês. A estrutura da população asiática, ela tende a ficar praticamente igualitária, tanto para jovens como para adultos, e vai afunilando, ficando uma espécie de pirâmide afunilada em direção da população mais idosa. Então, ou seja, a população idosa ainda representa uma fração pequena nessa estrutura etária da Ásia. E a distribuição maior foi que entre jovens e adultos. E aí tem também a questão do gráfico mostrando o crescimento da população. de 1950 a 2100, a projeção do futuro. Então, aí temos um gráfico mostrando que a tendência é crescimento, mas chega em 2100, ela dá uma estabilizada. A religião da Ásia, ao contrário da Europa, que é o cristianismo, e o Islã representa uma mínima parcela, menos de 2%, o Islã aí é a principal religião, com 28,1%, o hinduísmo 24,9%, sem religião 19%, um índice muito alto também, budismo 11%, e o cristianismo aí já fica como uma religião menor dentro da realidade asiática, com 6,6%. Lembrando que lá mostramos que no cristianismo, na Europa, 75%. Voltando aqui, então, o cristianismo apenas 6,6%. E aí o mapa da Oceania, a parte política dela, a Austrália e a Nova Zelândia são os dois países de maior representatividade capitalista, países ricos, e aí temos que a Austrália e a Nova Zelândia possuem 78% da população da Oceania. A taxa de crescimento de 2020 para 2021 está em alta, isso é uma coisa importante. Dos dois que nós vimos, tanto da Europa como da Ásia, ela está aí num índice bastante significativo em relação aos dois. E aí nós temos também uma pirâmide semelhante à da Ásia, que tanto a população jovem como a população adulta estão bem distribuídas e uma população jovem bem pequena. E a religião da Oceania, o cristianismo representa 74,4%, sem religião 18,7%, budismo e as outras religiões, índices bem menores. Bom, com isso vamos para o nosso exercitando. Presta atenção. Nos países desenvolvidos, notadamente nos europeus, o índice de crescimento populacional encontra-se, quando não negativo, próximo de zero. Isso se deve à A ou ao, letra A, melhor distribuição de renda e a rápida urbanização, letra B, melhor distribuição de renda e a revolução feminista, letra C, popularização da pílula anticoncepcional e as campanhas de vacinação, e letra D, desenvolvimento socioeconômico e as desigualdades sociais. E aí, qual foi a escolha que você fez? Se você disse que a resposta correta é a letra B, está certo! Melhor distribuição de renda e a revolução feminista, né? Que está presente em vários lugares do mundo. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!